Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal da... Mundo da GXD. Mundo da GXD. E como vocês já sabem, a Giovana, ela tá no processo agora do aparelho, né? E muitas pessoas estão me perguntando, né? Como que tá sendo o processo, como que é, se ela tá precisando se alimentar. Daí eu falei, então eu vou gravar um vídeo, né? Ela tá usando o aparelho IREX, até tem a receita aqui, né? Que foi da dentista dela. A gente faz o procedimento todo em Porto Alegre. Dentista muito bom, dentista legal. E recomendo pra vocês. Ela ama, inclusive. Adoro. Né? Por ela vai toda semana o dentista se deixar. Bom, então, como que foi, né? A gente tem um vídeo aqui no canal que já mostra como que foi, né? O dia dela colocar o aparelho. É. Tem tudo escrito, né? Tem um vídeo. E depois veio as perguntas, né? Como eu falei. Então, como que foi, assim, ó. Depois que a gente voltou pra casa. Lembra como foi, filha? Hoje... Hoje... Foi as duas semanas. Foi as duas semanas. Ela tá com o aparelho. Tu lembra quando foi no primeiro dia que a gente voltou pra casa? Uhum. Tava aprendendo o quê? Engolir a saliva. É. Ela tava aprendendo a engolir a saliva. E pra gente que é mãe, também é difícil. A gente ver o filho não conseguindo fazer uma coisa que é tão simples, né? Ela sabe. Mas sempre conversando com ela, que é pro próprio bem dela no futuro. Porque, como a dentista mesmo falou, é algo que o ideal sempre é colocar quando tá na fase de crescimento, né? Ela tá com sete anos. Ela vai fazer mês que vem oito anos. E a dentista nos explicou que seria o momento ideal que tá pegando o crescimento ósseo, né? Da face dela, porque o tratamento dela não é nos dentinhos. Que ela ainda tá trocando. Nossa, tá trocando muitos dentes ainda. Mas é na parte óssea. Que tem muitas pessoas que depois já de adultas, somente com uma cirurgia, né? A gente não deseja passar por isso, né? Daí ela, no primeiro dia, teve dificuldade de engolir pouco saliva, né? É, no segundo dia, eu não tava assim um dia no que eu tava de aparelho. Foi acostumando. Dormiu bem, a noite, né? Ficou bom. Teve uma noite tranquila. Teve, acho que foi no primeiro dia, acho que tomou um pouquinho de paracetamol, né? Uhum. Ela tomou um pouquinho de remédio pra dor. Mas também, acho que foi uma vez, se não me engano, uma vez. Uma ou duas. Umas duas, né? É. Umas duas vezes. Que tava doendo o dentinho, que é o dentinho da frente. É. Ela comeu bem pouquinho purê. Que até aparece no vídeo que eu fiz um purêzinho pra ela. Mas ela comeu, tipo, isso aqui só, tipo, porque duas colheres de purê. E ela tava com fome. É muita peninha, gente, que a mãe vê o filho com fome e o filho não conseguir comer. E aí, é difícil, mas sempre, né? Te apoiando, falando que tudo vai passar, vai se acostumar, lembra? Uhum. E aí, como que foi? Depois que ela colocou o aparelho, ela ficaria sete dias. Somente com o aparelho na boca, sem ter nenhuma ativação no aparelho. Porque esse aparelho que ela colocou, ele precisa ser ativado. E, claro, cada dentista vai mandar a orientação, né? Como deve ser feito. E também uma coisa interessante, que quando eu fui procurar também no YouTube sobre esse assunto, não achei muito conteúdo também. Então, até também por isso que eu tô, né? Nós estamos gravando esse vídeo. Pra ajudar também alguém, né? Que vai passar por esse processo. E dizer que esse ainda é a primeira etapa. Que ela sabe que é a primeira etapa. No caso dela, o que é feito? A gente é feito duas ativações. Por dia? Dia por dia. Depois eu vou tá colocando aqui só um trechinho de como que a gente faz, né? Uhum. Que pra mim também é algo novo. Eu fiquei bem preocupada em fazer certo. Daí a dentista da Gia, a doutora Tainá, maravilhosa, né? A doutora Tainá, ela falou, não, pode me ligar, fazer uma chamada de vídeo, de qualquer dúvida, porque eu vou tá te orientando como faz a ativação, mas não precisou. Mas ela tava ali disponível pra caso a gente precisasse, né? E dói a ativação? E dói a ativação? Como que foi pra ativação? No começo, durou um pouco, mas depois eu até queria ativar mais vezes. Porque até tava começando a gostar. Isso. Como que é no caso da Gi? É feito uma ativação de manhã e uma ativação à noite. Então nós definimos um horário, que seria o horário das 10 da manhã, né? Eu defini, que seria o horário melhor pra ela. E depois horário às 19 horas da noite. Daí eu pego, eu tenho um... Depois eu vou tirar uma foto, vou botar aqui no vídeo também pra vocês. É... Como se fosse uma chavinha, né? Uma chavinha. É tipo um negócio competitivo, vocês vão ver aí no vídeo depois. Isso, vai aparecer aqui no vídeo, que é a nossa editora. Essa é a editora do canal, gente. Ela que faz, hein, as edições. Eu edito tudo. Ela edita tudo. Eu só dou uma olhadinha, dou um ok e ela publica pra vocês. E daí eu dou uma ativada, que é, dou um girinho pela manhã e um girinho pela tarde. A gente não pode esquecer. Da noite. Isso, pela noite. Dezenove horas. Dezenove horas também. E a dentista explicou que conforme o céu da boca dela vai abrindo, né? Pra gente poder melhorar. Ele vai separando os dentinhos da frente, que é super normal. Daí, mostra aqui, filho. Ó. Dá pra ver que já tá abrindo um espacinho ali no meio, ó. Ali é um buraquinho que caiu um dente e o espacinho aqui no meio. Isso significa o quê? Que tá funcionando. Tá dando resultado a ativação. E essa ativação é assim. Durante uma semana, sem nenhuma ativação. Após essa uma semana, durante 14 dias, duas ativações por dia. Então, a gente vai fazer agora falta só mais uma semana de ativação. Daí depois não mexe mais. Daí nós vamos na consulta. Daqui também alguns, logo uns 10 dias, mais ou menos, a gente vai na nova consulta. Dentista, que daí a Giovanna vai passar pra etapa número 2. Que é a etapa da máscara. Que é a máscara facial. Que é onde ela vai ficar a partezinha assim por fora do rostinho. Mas, gente, pelo que a dentista nos explicou, é super tranquilo, né? E depois a gente vai gravar um outro vídeo aqui pra vocês pra contar como que foi a experiência. Mas, enfim, seria isso, né? A gente teve até logo após que ela botou a parede, a gente teve dois aniversários. pra ir, né? Tadinho. Mas aí fez o que, lembra? É, esmagava a comida pra ela. Tinha churrasco, bem no segundo dia, alguma coisa assim. Tinha churrasco em casa, gente. Aniversário, né? Eu tô bom. Depois, eu tinha que chupar a cara. Ela voltou a ser um bebezinho de um ano. Mas, enfim, ela tá comendo agora. Ela melhorou muito, né? Não melhorou muito a alimentação. A gente cuida muito pra não comer coisas duras. Porque também pode prender lá no aparelho. Porque o aparelho, ele vai... Ele é no céu da boca, mas ele não é grudado lá no céu da boca. Então, tem um espaço no céu da boca. Tem um espaço e tem o aparelho, né? Fica aquele espacinho lá. E ela escova normal, né? Não tem problema nenhum. No primeiro dia, eu colocava menos pasta. Mas, no segundo dia, eu já conseguia escovar normal. E fazendo higiênico, não fica nenhum alimento preso. Todas as refeições, ela higieniza a boca. Tá super tranquilo. Então, seria isso, né? Então, essa primeira parte, a gente tá praticamente concluída. A reativação. Ela vai ficar mais linda ainda. A gente vai ficar mais linda, ó. Tô suspeita, né? Mãe, pra dizer. E acho que seria isso, né, filha? Se achou um vídeo legal, se achou um vídeo interessante, deixa o like, compartilha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E as próximas etapas, a gente vai compartilhar aqui também, tá bom? Tchau, beijo. Tchau. Tchau, beijo.